No último domingo, uma família que estava viajando recebeu uma notícia desagradável, que a residência teria sido furtada. A ação criminosa aconteceu nas proximidades da Praça Tamoio, em Humuarama. Meu filho recebeu informação via Facebook, se ele tinha vendido o computador. E na hora, meu filho disse que não, já pediu para o cara as informações, eu ligando para minha irmã, minha irmã entrou dentro de casa, já avistou a casa arrombada com vários objetos furtados. O prejuízo foi grande. Vários aparelhos foram levados. O valor dos produtos furtados não foi divulgado. Foram o computador dele, mas foi devolvido o computador. Foi uma esmerilhadeira da marca Magnus, é uma marca argentina, e ela é 220 volts. Foi furtado uma parafusadeira, bateria, duas baterias, nota fiscal no meu nome, Franciele Santana Burros. Foi furtado também uma máquina de café expresso. Foi furtado um receptor de televisão, sem o controle, e duas baterias de 180 amperes de caminhão. E a história não acaba por aí. Houve uma segunda invasão. Tanto a furadeira foi roubada no mesmo três horas de diferença, depois que minha irmã descobriu o roubo. Os caras entraram de novo e roubaram a furadeira, entendeu? Então foram dois furtos. Se você encontrar um dos produtos listados sendo vendidos sem nota fiscal ou abaixo do preço de mercado, chame a polícia imediatamente através do 190 ou 181. Muita gente já está sabendo. Se tiver alguém que saiba de alguma coisa, pode entrar em contato no meu celular. Meu telefone é 99813 9093. Estamos aguardando, né? Valor para nós, para muita gente é pouco, mas para nós é de grande valia. E quem for pego comprando produtos oriundos de furto ou roubo, deverá responder por receptação. A pena pode ser de um a quatro anos de reclusão. E até multa.